E foi, trouxe todo na minha vida. Então, no celular, então você não precisa nem do plástico. Aí você baixa o aplicativo e você tem no celular o cartão que você só aproxima, você não precisa cuidar, porque daí o celular também, você não sabe o que você aciona, com a senha, com o satírito. Então, o mundo entrega o cartão de vocês na mão de terceiros. Sempre fazendo uma conta que tem que ser eliminador, tá? Vai ser transmitido pela venda? Não, é uma palestra paga. Não sei se vocês conhecem o Mário Sérgio Portela. Eu sou o Mário, ele acompanha o Mário. Ele vai ministrar essa palestra lá. Eu sou o Mário Sérgio Portela, porque tem alguns eventos na Abril, que eu tenho um link e eu tenho acesso para assistir. Eu sei que vocês conhecem alguém que não voltou para a escola nessa questão da pandemia. Tem muita gente que não conseguiu acompanhar, por exemplo, de acesso à internet. Então, a educação, o Ministério da Aventaria da Educação, eles estão numa preocupação gigantesca. Porque teve muita evasão escolar, muita criança que não voltou para a escola. Lá na região onde eu trabalho, na Zona Norte. É Vila Maria, Vila Vieira, que vocês conhecem a região lá. Vila Maria, Vila Guilherme, Tremendé, Jacandã, Márcio Novo Mundo, a gente em Brasília. Tem 980 crianças que abandonaram a escola, não foi a escola até agora. E isso é um dado que não é real, porque tem muito mais. Porque até março as escolas ficam jogando por conta de transferência escolar. Então, até março, a Secretaria da Educação não sabe o que está acontecendo. Mas aí, como é que fica a posta do Bolsa? O Bolsa do Família? Então, o Bolsa do Brasil, agora era antigo Bolsa do Família, mas é o Bolsa do Brasil. É a mesma coisa que já foi do outro. Sim, mas aí não há uma ligação do império dos países. Então, existe essa ligação, mas por conta da pandemia, foi suspenso essa fiscalização. Das faltas para a escola comunica a Secretaria da Assistência, para conseguir barrar o benefício. Porque, infelizmente, às vezes, a gente acaba tendo... E isso é usado como uma moeda de troca. E não é o que deveria ser, gente. A educação é a base de tudo. A gente sabe, vem até os próprios históricos, até os históricos dos pais, avós, que por conta da educação acaba sendo limitada algumas coisas. Eu estava conversando com a Fran hoje. O que um Estado quer? O que o comércio quer? Eles querem mão de obra barata. Eles querem que tenha muitas pessoas trabalhando de ordenador de carro, muitas pessoas trabalhando de limpeza. Isso não é expressir o trabalho. Ela é marcha. Não é expressir o trabalho. Todo trabalho é válido. Só que o quê? Quanto mais pessoas estiverem fazendo essas mãos de obra baratas, menos pessoas têm acesso ao futuro superior. Menos crianças sonham em ser um advogado, um médico. Hoje está todo mundo querendo ser um assistente social. Está todo mundo querendo ser o quê? Youtuber. Youtuber. Tick-tock. Tick-tock. Se a gente parar para pensar, está que se der um dinheiro. Uma pessoa que aí estoura no Youtube, ganhou muito dinheiro, que nem se consta mais do que a gente tem que ser o Tick-tock. Só que a gente viveu uma pandemia. Quem cuidou de nós? Foi o Youtuber? Foi a medicina, foi a ciência. Então, a agronomia do país, agora ela está avançando junto com a tecnologia. Então, o que eu ouvi, achei bem interessante. Agora existe um sistema digital que usa a identidade do dado. Eu não sabia que cada boi tem a digital do boi e a cabeça do boi, da vaca. Então, cada boi é único. E eles identificam, pela essa questão do... Além do chique também. É bem interessante saber sobre isso, viu? Não é bobeira, não. E foi um transtorno na minha vida. E aí, de lá para cá, eu não quis... Eu odeio passar na frente daquele banco. Ele está aqui próximo de nós, é um banco muito conhecido. Mas não quero dizer o nome dele, porque eu achei uma missão. Qual é o seu nome? O banco, o doutor Francisco de Marques. Os bancos, assim, taxas de em torno de 15%, 17% ao mês, isso quando você não paga o valor mínimo, né? Começa a atrasar. Então, na verdade, quando você paga uma fatura, você paga o mínimo, em torno de 15%, na próxima fatura vem o mesmo juros ou até mais e você não consegue chegar no principal, tá? O cartão de crédito, ele é um produto para uma situação emergencial. O emergencial é quando você, na verdade, precisa e não tem condições, alguma despesa médica. Não se trata de um produto que você tem que agregar a fatura... Olha, todo mês eu pago 500. Isso está errado. É só para uma emergência. Eu acho legal até deixar ele guardado em casa, porque a gente corre tentações, a gente vai, anda na rua, está cheio de marketing, de propaganda. E aí, assim, o que, como te ensinar a usar o cartão de crédito, é, se você ganhar mil reais, tá? 30% no máximo tem que ser uma fatura. Daí banco, conta corrente que o senhor falou que era uma conta universitária, assim, hoje todo mundo, né, antigamente não tinha, tinham poucos bancos, todos os bancos cobravam tarifa, hoje a maioria, tem bastante banco digital que não tem tarifa, né? Então, assim, é sempre bom você controlar o seu dinheiro, porque o trabalho do banco é colocar crédito para você usar, né, independente de você pagar ou não, porque lá todo mundo preza pelo nome, então todo mundo, uma hora, vai pagar para limpar o nome, tá? Então, o cheque especial que o senhor deve ter usado, que o banco ficou ligando, né? Não, ele não ligou, ele só foi tirando o dinheiro da minha cadeirinha de propósito e eu usei uma vez, eu estava no cheque. Tá. E aí, eu vou dizer o nome do banco, eu falei que nem dizer, mas eu vou dizer, eu não estou preocupado com isso. Eu já paguei, ele não deu mais nada para ele, dá mais de quatro anos, então, foi o banco do Santander, fez isso comigo, essa senhora faz isso comigo. E a agência foi aqui, da Silva Bueno, na época, a gerente de contas, da minha conta, por exemplo, era uma tala de panda, foi essa senhora que fez isso comigo, aquela senhora que fez isso comigo. E aí, foi um transtorno na minha vida, porque deu problema até na faculdade, mas graças a Deus que eu consegui resolver, então, hoje eu vou juntar para ela, porque eu fiz isso tempo, eu odeio passar na frente do Santander, eles já mandaram em contato comigo várias e várias vezes, oferecendo-se, eu não quero nem ver falar, a conta se chamava, conta universitária free, que tinha esse cartão e tinha um talão de cheque, só que, eu sinceramente, hoje eu falo para minha filha, olha, tenho dois filhos, quando eles falam em banco, eu falo, cuidado, porque são verdadeiras armadilhas, que é intuito, não é de ar, e os pobres eles tratam diferente, porque a minha dentista, como ela tem uma movimentação bastante robusta, ela foi tratada diferente, eu não, por causa disso, e adivinha quanto foi, o valor 42 reais. É, então, na verdade, essa devolução de cheque, todos os cheques, quando você, aqui hoje, poucas pessoas usam, né, mas todos os cheques têm uma linha, que é um código de devolução, então, cheque sem fundo, que é o que, quando você emite, não tem saldo em conta, ele tem a linha 11, ele é devolvido, depois a pessoa, bota o cheque para a pessoa, a pessoa vai lá e reapresenta a linha 12, isso é, que vai para o SCPC, que vai para o Serasa, agora, a assinatura, ele não negativa o nome da pessoa, ele, então, eles te informaram errado, o cheque, assinatura, o banco devolve, aí ele volta para a pessoa, o que a pessoa tem que fazer, tem que trocar o cheque, ele não pode nem ser reapresentado, então, assim, eu acho que foi uma desinformação que o senhor teve dessa instituição, tá, e cheque também, a mesma coisa que eu falo para vocês, cheque, cartão, é, são coisas, é o nosso nome, é a nossa integridade, é, se for emprestar, hoje em dia, precisa saber muito bem para quem que vai emprestar, e se, se for emprestar, você tem que, bom, se a pessoa não tiver o dinheiro, eu vou ter para cobrir, sempre se faz, não vou ter, então, não vou emprestar, tá, porque, daí, se não, vai sujar o seu nome também, tá, e o cartão de crédito, como eu disse, é uma emergência para vocês fazerem uma compra parcelada, mas a gente sempre tem que se perguntar, eu preciso disso, porque a gente, às vezes, está passando por um emocional, aí o banco vai passar, dá um cartão, nossa, eu tenho, sei lá, dois mil, três mil, dá para comprar isso, comprar aquilo, então, não é uma coisa que você compra, por exemplo, sei lá, um eletrodoméstico, tá, é, você comprou, é, se você não está precisando, vamos fazer a conta, a minha geladeira, quanto que custa se eu mandar arrumar, né, eu preciso daquela geladeira nova, que, que tem condições de, que eu tenho limite, ou, na verdade, é, se eu mandar arrumar, sai mais barato, daí eu vou tentando guardar, eu sei que é difícil guardar, porque a gente não, mas, assim, eu vou tentando, uma hora eu troco, a gente tem, tem sempre que pensar, é, nessas atitudes, antes de sair consumindo no cartão, então, você parcelou uma coisa, não é assim, ó, parcelou, parcelou um produto hoje, aí, amanhã eu vou parcelar, porque as parcelas vão somando, e daqui a pouco, a gente não consegue pagar aí aquilo que eu, que eu falei para vocês, os juros é o mais alto, é o produto que tem os juros mais alto, depois vem o cheque especial, tá, e aí, vocês pagando o mínimo, não conseguem chegar nem no, os juros, na próxima fatura é superior ao mínimo que vocês pagaram, tá, alguém tem alguma situação, alguma pergunta, alguém quer falar, tem alguma dúvida sobre banco, deixa eu perguntar uma coisa, quando a gente, não, eu fiz um tratamento dentário, tá, aí, paguei do cartão, eu não sei se eu assinei alguma folha lá ou não, de repente chegou o cartão na minha casa, e eu fiquei, quero, o que é que é esse cartão, o cartão tá lá, pronto, tem que desbloquear e tal, quando foi uns dois meses depois, uma moça ligou, eu falei, tá, mandando meu cartão, cartão de chips, eu falei, mas eu não pedi cartão, aí a senhora pediu, eu falei, não, pedi, pediu, 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 eu falei, não manda cartão não é, eu falei, inclusive eu tenho um aqui, que eu não sei que caiga dada, eu mandaram, que eu tô com esse cartão aqui, a senhora tem que ligar pra lá, pra agência, pra, pra eles, pra senhora devolver esse cartão, falar que não quer, eu falei, não, porque na hora que vocês mandaram o cartão pra mim, eu não fui lá, pedi cartão pra vocês, vocês tem que resolver o pedido, aí ela falou assim, é, mas se a senhora não devolver esse cartão pra eu ligar com ele, eles vão querer cobrar, então a senhora vai me cobrar o que? Porque eu não desbloqueei o cartão, o cartão tá aqui em casa, eu não deu o cartão. Qual que é o nome da senhora? Cícera. Eu vou te mostrar aqui o aplicativo dele, que a minha sobrinha abriu o aplicativo, meu filho ficou bravo, que eu não entendo nada, né? Aí ela abriu o aplicativo pra ver o que significava aquele cartão, o dia que chegou, meu filho ficou super bravo. Por uma, ela abriu o aplicativo, ela vai constar que a senhora quer o cartão. Aqui, Fernão Bucanas, todas as lojas trabalham com cartão. Esse aplicativo, esse cartão aqui, tem que ajudar. É, é o que eu faço, né? É o que eu faço, eu tenho que ligar lá, pra eles me recolher o cartão, como é que eu tenho que fazer? Não, você tem mais ou menos seis meses, foi esse mesmo cartão. O cartão aqui é na central e falou o que quer cancelar. Eles aí, vai cair numa área de retenção, vai ter aquela musiquinha. É, mas se não desbloquear, não vai vir em caixa. É, o papo, tem o papo que vem. Porque assim, se você, por exemplo, você vai no, que nem eu falei, na Raceia, a Pernambucana, você vai naquelas lojas e eles te oferecem ali no caixa, né? Não, não quero. Ah, daí se você digita a senha, é como se fosse uma assinatura eletrônica. Aí, todo cartão tem sempre um ano de anuidade, né? E aí, depois de um ano, começa a cobrar anuidade. Mesmo você não desbloqueando. Mas hoje em dia, a maioria dos bancos digitais, financeiros, eles não cobram anuidade de cartão. É que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente digita a senha, porque o vendedor, você digita a senha, você está contratando cartão, às vezes tem até seguro, e aí vai aquela bola de neve. Então, tem que tomar muito cuidado, assim, na hora que vocês forem em qualquer loja, né? Porque é ofertado todos os produtos financeiros. Hoje, a farmácia, qualquer lugar, é um ponto de venda. Então, a minha mãe teve uma situação igual a da senhora. Ela é aposentada e ela também ia só no caixa eletrônico do banco. E aí, o menino falou, não, deixa eu te ajudar. Aí, ajudou a minha mãe, ela digitou a senha e aí, depois, ela falou, mas todo mês, ela vai lá e saca, né? Toda aposentadoria. Mas todo mês está vindo menos, está vindo menos. Eu falei, mãe, pede um extrato. Aí, ela pediu um extrato, estava capitalização. Então, assim, às vezes, infelizmente, tem pessoas que agem de má fé para fechar a meta. Aí, você vai lá, digita a senha, aí você já está autorizando eletronicamente. Porque hoje não é mais, né? Não precisava, antigamente, era tudo com assinatura. Agora, a senha é uma assinatura eletrônica. Até lá dentro, na sua fala, tomar bastante cuidado quando vocês recebem o cartão com aquela aproximação. Porque, às vezes, a gente coloca ele na bolsa e tem pessoas que passam com a maquininha e você pagou uma conta sem nem estar sabendo o que está acontecendo. Eu já ouvi falar também, eu tenho medo de aproximação, eu tirei. É, pode ligar e pedir para cancelar essa aproximação no banco. Sim, dá para cancelar. A minha filha tinha e aí ela estava na baladinha, né? Foi na baladinha, aí foi... Aí ela pôs, não sei se ela pôs aqui, aí levaram. Aí, tipo, já é só aproximar e levaram. Eu acho que ainda tinha R$100,00, levaram tudo. E aí tem essa alternativa que a Lili falou, né? De tirar a aproximação. E aí, para as pessoas que são mais digitais, dá para você colocar o cartão de aproximação no celular. Então, você não precisa nem do plástico. Aí você baixa o aplicativo e você tem no celular o cartão que você só aproxima. E você não precisa andar, porque daí o celular também é só quando você aciona, né? É, com a cinha, com o satinho. E eles aproximam, porque eles acabam passando... Outra questão que eu vou falar, porque eu trabalhei numa revista há muito tempo atrás. Molecona eu era. Fui trabalhar para vender de uma revista. E lá eles ensinavam para a gente que ia oferecer o serviço, a pedir o cartão. Olha o perigo do mundo, gente, hoje. Ah, pega o cartão e lá tinha um carbono. A gente fazia o quê? Eu nunca fiz isso, eu juro que eu nunca fiz isso. A gente passava o dedo na numeração para ficar grudada no papel. A pessoa ia embora, não queria. Depois a gente tentava lançar o sistema, chegava a revista na casa das pessoas. Então, nunca entregue o cartão de vocês na mão de terceiros. Sempre faz uma conta e fica com ele seguindo na mão, tá? Não entrega. Porque a pessoa pode virar, ir para algum canto, clonar. É bem importante essas informações para vocês não correrem esse risco. Tem outra situação também, que o meu tio foi na feira, daí comprar um chinelo. E ele não enxerga muito. A feira tem bastante gente ambulante que vai, e aí outra hora não está lá. E daí ele foi, passou o cartão e aí assim, sempre, sempre quando passar o cartão, você tem que primeiro, antes de digitar a senha, conferir o valor. Primeiro tem que conferir o valor. Às vezes a gente na correria já vai digitando a senha. Aí o meu tio, além de ir na correria e não enxergar, ele digitou. E aí o cara tinha cobrado R$2.800 de chinelo. Acho que é o chinelo mais caro que tem, né? Então, assim, são esses pequenos cuidados que a gente tem que ter, tanto com cartão, tanto com, que nem o senhor Bito falou, essa questão de utilizar as linhas de crédito, o banco está aí, né? É um prestador de serviço para facilitar, né? Assim, tem a questão do empréstimo também, que assim, a gente sempre olha, tem 5 mil ano emprestado, nossa, 200 por mês, sei lá. A gente olha aqueles 200, mas daí você, sem, essa conta é fácil. Você pega os 200, faz vezes lá os 48, quanto que eu vou pagar para o banco no final? Aí você vai se espantar, que daí assim, não é 5 mil, você vai pagar 20, você vai pagar 30, 40, 50 mil. Então, para que que é esse dinheiro? Eu vou, vai, de repente, alguma coisa que você tem que comprar, que dá para esperar um pouquinho, ou que você, que nem o exemplo da geladeira que eu falei, não preciso, né? Ou vou ter um lucro maior. Então, assim, a saúde financeira não é o quanto a gente ganha, tá? Nunca é o quanto a gente ganha, você pode ganhar o menor salário, porque eu já trabalhei com, eu já trabalhei uma vez em uma agência que tinha uma amiga que ela era da área de limpeza, ela era muito minha amiga. Ela tinha, ela estava construindo casas, eu falei, você não consegue, porque assim, ela ganha pouco, mas ela, e a gente que ganhava mais, a gente estava tudo endividado no cartão, com o empréstimo. Então, assim, não é o que você, na verdade, não é o salário que você ganha. É o quanto você consegue administrar o seu dinheiro. E daí, assim, tomar cuidado que nem o senhor, deixa eu dar uma olhadinha, foi no banco ou tem um aplicativo, deixa eu ver como que está a minha conta. Vai estar sempre lá, primeiro é o seu saldo, depois é o cheque especial. Então, assim, nunca use, se tiver, se for uma situação emergencial, você tem um cheque especial que tem, às vezes o cliente tem 5 dias sem juros, você vai cobrir, ok, né, mas isso também tem no UF, que é o imposto. Mas se é uma situação emergencial, então vou ter que usar o cartão de crédito. Mas eu aconselho deixar o cartão de crédito guardadinho em casa, para não correr tentação, eu não tenho nada, eu não tenho nada. É, vai, 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 vai dar. Tem um número. Ah, eu acho que ela, só um minutinho, se eu for. Comigo, aconteceu que me fizeram um empréstimo, sem eu pedir. Fizeram um empréstimo de 3.507. Sem eu pedir, eu não fiz empréstimo nenhum. Mas aí eu vi, na minha conta, aquele dinheiro, eu fui e abri, e peguei na mão de uma advogada, né. Veio na mão de uma advogada e pedi para ela. Ela disse que tinha jeito. E aí ela foi indo, foi indo, levando, cobrou os honorários, eu, no fim, mandou eu pegar o dinheiro, que eu podia usar, pelo dinheiro. Mas dele ela tirou os honorários, né. Mas o banco continua cobrando de mim, do mesmo jeito. O que que ela fez? Mas a senhora ganhou a ação? É, eu acho que não, foi porque o banco continua cobrando. Como que é o nome dessa senhora? Maria Aparecida Muita. Tá, é, posso falar Cida? Sim, pode. Ana Cida, eu acho que é assim, então por isso que eu, deve ser a mesma situação que eu falei que aconteceu com a minha mãe, que ela foi no caixa eletrônico, e aí o atendente ajudou, digitou a senha e começou a debitar uma capitalização. A senhora vai sacar a sua aposentadoria, eles têm meta, e essa é uma das maiores metas que é crédito consignado, tá. Então, e aí o que acontece? A senhora digita a senha, às vezes pode ter um funcionário, né, que age de má fé, a senhora digitou a senha e contratou o empréstimo, não precisa assinar. Aí contratou o empréstimo, a senhora contratou a advogada, que nem a Lili falou. Infelizmente, foi uma, assim, não deu certo com o advogado. Mas o que eu falo de orientação pra vocês, é assim, sai do banco, deixa eu ver como que tá o meu saldo, deixa eu dar uma olhadinha. Ai, me ajuda, eu quero tirar o saldo. Sabe, assim, um saldinho de... Eu olho, eu tô da senha. Isso, sempre olha, porque, pra não acontecer isso que a senhora falou, porque tudo, tudo que você contrata aí no banco hoje é ali com a senha. Infelizmente, a pessoa pode falar, ah, tá, ou se na hora você falou, tá bom, ou na hora você não falou, mas a pessoa, ah, digita a senha. A gente tem, tem bastante funcionário que foi desligado do banco por conta disso. Vamos contar 80 mil vezes. 85 é a nossa conta. 80 mil. Né, na filha? Uma questão que sempre surge é o quê? Gente, surgiu alguma questão, né, com o banco, alguma questão... Eu já tenho indicado de pessoas que foram fazer empréstimo pra poder pagar advogado em algumas situações particulares. Procon 151, quando vocês se sentirem violados, referente ao direito de banco, mercado, qualquer situação, não precisa sair correndo atrás de um advogado particular. Existe um órgão público que eles vão atender vocês. Tanto pelo telefone 151, se eu tiver aqui no serviço, vocês podem vir conversar comigo que a gente vai acionar, por e-mail, agendar pra ir presencialmente, tá, nos postos de atendimento, pra vocês conseguirem reivindicar o direito de vocês sem precisar tirar do bolso pra pagar. Alguma situação que vocês tiverem, é, familiar, que precise de advogado, advogado, não precisa sair procurando advogado. O que que o advogado quer? Ganhar dinheiro. Ele pode executar o serviço. Mas quanto mais demorar, mais dinheiro vocês vão ter que pagar pra eles. É um órgão gratuito que a gente aciona e vocês vão ter um defensor público, um advogado público que pode estar verificando as situações pra vocês, tá? Última instância, advogado particular. Sempre procura orientação de um filho, de um neto. Como proceder? Se o serviço social estiver aqui no CIL, vocês vêm aqui procurar o atendimento que a gente vai dar as orientações certinhas pra vocês, tá? Não caiam nesses advogado particular. O advogado particular tá lá na porta do INSS já pra querer pegar o dinheiro de vocês. Então, toma muito cuidado com isso. Sempre busca a informação antes de sair contratando no desespero, tá? Mas ela falou que ela continua no meu caso. E já informou no processo que o banco continua cobrando. Eu tô esperando a compra do dela, né? Dá uma cobrada nela. Eu já comprei essa uma maçada, eu comprei ela. Aí ela falou pra mim que já tinha informado lá pro juiz que eles continuavam o contato. Aí o que a senhora pode fazer? Pra senhora ter uma certeza, porque ela só falou de boca. Então você pode me dar o papel do contato? Porque se ela tem essa informação, ela entrou em contato com o órgão. Por e-mail, pelo site da instituição. Então ela tem como comprovar isso. Então a senhora pede esse papel. Isso aí a senhora tem a certeza que ela tá trabalhando nesse caso, tá? A senhora tem o número do processo. O número do processo também. Ela pode consultar tudo na minha solução. O bolo, a gente descobre tudo isso. Se a senhora tiver processo ou venho contra ele, vai avançar em cima mesmo. Tem coisas que dá pra senhora resolver no problema. Nem precisaria de advogado. A senhora teria... A minha orientação, se eu fosse a atendente lá do banco, né? Eu atenderia a senhora, você falou, eu não contratei esse valor. Aí a gente pede uma micro filmagem do extrato, uma pesquisa de onde foi contratado, como foi contratado. O banco tem que... Agora assim, se a senhora utilizou o recurso, aí fica mais difícil, né? Porque ela falou, o recurso entrou na conta, eu gastei, aí a senhora tem que... Da senhora ter tirado pra deixar com o advogado guardadinho, pro banco já é uma prova que a senhora pegou pra fazer uso. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, viu? Que eles, infelizmente... E o que acontece? É um pouquinho, né? É um pouquinho, não é um muito, não. Porque o muito, a gente... A pessoa que tem muito, ela vai assustar, vai dar o grito. Mas o nosso foco nele, 20 reais, 30 reais por mês, somando, dá 700 reais aí de pagamento. É, eu não coloquei. É. E muito cuidado com o advogado, infelizmente, no meio dos grãos de trigo, tem um jogo. E eles têm maus advogados. O mais, maus profissionais, que eles... É, eles estão sendo processados pela OAD, e eles continuam aplicando o foco na praça. Olha, precisa de advogado? Eu tenho um bom advogado pra você. E tudo isso, você se concentrar no fórum, no site do fórum, contra o Tribunal de Justiça do Estado, consegue ver tudo isso aí, sem precisar ser aplicado. Sim, hoje você tem uma coisa bem, que é o Google, acho que é o Google, é o nosso advogado. Quem não consegue acessar, pode pedir pro filho, você joga lá uma coisa, como regularizar, quais são... Tudo que você pergunta, tem as informações lá. Então, é bom, sempre quando a gente tá numa situação, procurar as informações pra ter base, pra você poder ter conhecimento pra contratar, apesar de um bom advogado, né? É que nem a Leia falou, infelizmente tem um monte de gente que age de má fé, né? Mas eu acho melhor fazer, como ela falou, de contratar sempre os órgãos públicos. Porque o público que a gente tem direito não é pago. Não tem gasto público. Gasto tem porque a gente já paga os nossos impostos, né? Mas efetivamente ali não tem gasto. É um direito. Eu sempre costumo falar, gente, olha, minha mãe, ela faz assim com o Google. Oi, Google, por favor. Aí ela conta toda a história pro Google. E eu também faço isso. E façam isso, por favor. Eu gostaria de saber isso, isso e isso. Porque eles passam essas informações. Às vezes a gente não sabe aonde procurar. Como a gente tem acesso e vocês estão fazendo as aulas aqui, eles fazem aulas de aprender a mexer na internet, mexer no celular. Então usar isso em favor de vocês. Sempre pergunta pro Google. Quando não tem ninguém por perto, dá uma perguntadinha que ele vai se restringir. Mas nem que eu falo, então naquilo, vamos trabalhar? É aqui. Alguém tem mais? Como que é essa? Você está na frente aqui que eu estou meio... Eu não sabia. O Sabine é boa. Você é uma boa. Faz cinco anos que eu fui lesado por um esterano natal. Olha bem. Eu paguei R$2.800,00 na época, porque eu mexei no tempo do compacto do LP, né? E ele veio comigo lá. Era um falso pastor. Aí ele falou assim, olha, seguinte é isso. Vamos fazer arte final do disco. E você fica pagando em três vezes, né? R$1.800,00. Aí eu confiei no cara lá, tirei as fotos. Aí fui pagar, a gente tirando, depositando, ele pagando, pagando pra ele no banco, ele recebendo. E nada de ali, o trabalho saiu. Passou mais ou menos dois meses, aí cadê o cara? Sumiu. Eu fico... Ramiro, a devolvada, eu falo assim, não particular com o governo, né? Estado. E aí foi lá. Já foi a primeira vez, vi o cara de novo. Cadê o outro trabalho aqui? Ah, tá esperando pra gente fazer aqui, pra arte final. Falei, pô, mas já tem dois meses aí. Quando eu fui, mais três meses que eu fui atrás do cara, o cara tinha subido. Eu fui no escritório dele, peguei o defragante lá, sabe o que ele apontou pra mim ainda? Que eu que tava tentando lesar ele. Ele chamou duas polícias pra mim. Eu, como sou autor da música, da letra, ele falou que eu que tava acessando ele, falando um monte de coisa lá. Falei, não, tô precisando de você, né? Se você tá com o meu trabalho, tô limpado ali, você não devolveram o trabalho pronto até agora. Incrito que pareça, ó, a polícia acreditou nele, você se comprou, ele, entendeu? Ficou disso mesmo. Aí eu voltei, fiquei com um advogado, com um... Não, advogado não, como é que chama aquele particular que eles... Na polícia, que ele manda lá para entregar a carta? Se é o X? Se é o X, sai, fui lá, falou, vou matar esse cara. Aí a gente localizou ele na Praça da Sé, na Coisa do Sargento, ali, o pessoal é o projeto, né? Aí foi atrás, quando chega lá, ele fazia assim, ó, ele se transformava, botava peruca amarela, peruca vermelha, e isso quando eu tava no encalço dele lá, o cara fugiu, se mandou até hoje. Agora você acha que no valor, que foi R$ 1.800,00, né? Eles tudo em casa, com o documento dele, ilegível, né? Não tem o documento original, tem o legível, com fotos. Existe um processo? Sim, aí é o seguinte, é, se eu quero saber se caduca durante o tempo, ou eu estou com os papéis ainda lá, se vale alguma coisa, eu vou correr atrás aí. Porque no valor tava em R$ 300.000,00. É, é uma ação judicial, né? É, de tal. É o que caduca que o senhor tá falando, é, geralmente, é a restrição de banco, né? Agora, o processo judiciário, ele vai correndo, né? Existem processos judiciais que ele expira. Que nem, a gente ouve muito, ah, assassinou faz 30 anos, expirou, não deve mais. Então, existem alguns casos que o processo, ele expira. Eu vou pegar essa informação sua, vou anotar, vou verificar com a advogada lá do outro serviço que me ajuda. O sujeito é bem conhecido, só que ele fazia assim com você, com ele, com ele é juntado, depois dá o bote e sumia. A gente tá no anotado, tá? Ele é noiola. Ele deu até um bote lá no Rio de Janeiro, no coronel, hein? Pô, ele passou a pé até no coronel, cara. Ele é noitinho de corrente, até então. A filha, tu sabe o que a polícia me falou? Sabino, o seguinte é esse, vai com alguém, ele é de Minas Gerais. Você não vai só, senão os caras vão mostrar quando dá lá, vai ele. Né? Dá o filho em você. Aí eu falei, isso aí não dá pra me contratar pra ir lá junto, não? Vou avisar, não, não dá. Porque o cara já acostumou, já com isso aí. Se você for só, eu falei, não dá pra contratar vocês aí, vai me junto lá atrás dele. Eu liguei pra ele, a esposa atendeu, quando eu falei que era o cantor Sabino, ah, meu filho, bateu na minha cara e já era. E ele tá lá, não morreu, eu disse que ele morreu. Mas eu duvido muito que ele morreu, ele tá, é... Só que o cara é ligeiro, viu? É, lia noiola esse cara aí. Ele deu um bote no Rio de Janeiro até no coronel, você vê que o cara dá brincadeira. Eu vou levantar essa informação, como é que você pode acionar de novo a descensoria. Eu tenho os resíduos que eu paguei, o banco, tudo quando ele recebia, né? Tem um RG que eu puxei, o RG com tudo, com a foto dele legível, entendeu? Tem mais um documento, o contrato lá, tudo guardado, eu joguei nada fora. Tá lá. Porque, ah, se fosse meu pra me ganhar hoje, eu vou trazer esse livro, viu? Puro alto, assim. Se eu conseguir isso, né? Mas eu tô falando assim, não, velho. Cadupor, ele largou o desato lá, não sei como é que é isso aí. Falei, não, eu vou guardar na pasta aqui. Porque, ó, hoje tá assim. Se você faz um rabisco, assim, o negócio, você tem que guardar até a prova. Não é? Isso. Porque se não tiver meu rabisco aí, que é seu, como é que você vai provar? E aí? Por isso que eu paro, pra saber a coisa lá, eu resisto. Aí, com 40, 60 dias, vem do Rio de Janeiro pra provar que é meu. Mas, eu tenho um dinheiro na poupança. Aí, um gerente da caixa, ele pode tirar. Não, né? Não. O que pode acontecer é assim, se você entrar numa empresa, que for contratada, ele tiver que abrir uma conta salário, né? Que é uma conta, aquela conta só pra acreditar. Então, assim, se você abrir a conta salário no Itaú e tá devendo na caixa econômica, o Banco Central, quando o seu patrão pagar o dinheiro, o Banco Central autoriza tirar 30% pra você ir pagando. No caso, todo mês. É, se for naquela instituição. Em qualquer banco, no caso. É, na verdade, assim, de um banco pro outro, não pode. Você tá devendo pro banco? Tem que ser direto do Banco Central. Pra poder tirar da sua conta, tem que vir do Banco Central. Fora isso, um banco não pode interferir no dinheiro do outro banco. Eu posso ter 5 mil no Santander e tá devendo 3 na caixa. A caixa, o Santander não vai pagar meu dinheiro e dar pra caixa, não. É isso, não é? É, só se tiver uma ação do banco, né? Se ele tiver com uma ação executiva, aí é uma ação, aí bloqueia o dinheiro, aí pode. Se eles tiverem, dependendo do valor da dívida, eles já sonam juridicamente, aí eles bloqueiam. Conseguem pegar. Conseguem pegar. É, é válido fazer uma previdência? Sim, vale a pena fazer um vale. Mas assim, a previdência você tem que colocar na sua cabeça que é assim, é um investimento pra aposentadoria, não é? É, pro filho, no caso. Sim, pode começar, sei lá, você tem filho, você começa, vou guardar 100 reais por mês. Quando ela fizer 18, ela já tem um dinheirinho aí pra ajudar na faculdade. E é certo eles pegarem, vai, um valor pra você fazer? Não, só se você autorizar a contratação. Você tem que autorizar. Então, eu fiz, aí ela pediram o X pra mim poder fazer. É isso que tá certo? Sim, tem previdência que você tem que dar aporte. Que é assim, é 100 reais por mês, mas assim, ó, você tem que dar 500 de entrada. Você tem que investir um valor alto. É, então, você investe uma primeira e daí começa a evitar. Isso é aporte que a gente fala. Tem umas previdências que são... E é certo também eles irão aumentando por ano? Sim. Mas o aumento também vai... É, o valor alto. É, o valor alto. É, então, você investe uma primeira e daí começa a levitar. Isso é aporte que a gente fala, tem umas previdências que são... E é certo também eles irão aumentando por ano? Então, eu não tô conseguindo, você pode interromper e falar, ó, eu quero que interrompa o seu dinheiro e continuar lá investido. E depois, quando eu normalizar essa previdência, ah, eu quero que eu vou voltar a investir. Ah, e você pode escolher em quantos anos ou eles que definem? Sim, né? Eu acho que no mínimo 150. 50 anos de saída, né? Segundo você pode... Você... Aí, quando você fizer 50 anos, o banco vai falar, ó, você quer tirar todo esse dinheiro que você tem? Ou você quer começar a receber mensalmente, como uma aposentadoria? Se você morrer, fica para os herdeiros. Tudo que você tem guardado, fica tudo herdeiro. Ah, eu tô só perguntando assim. Não, é que alguém tem dúvida e tem vergonha de perguntar, né? Não, é isso mesmo, eu quero tirar essa dúvida. Se eu morrer e a previdência fiz para os filhos, quem recebe esse dinheiro? Se eu e o filho morrer... Se você e a filha... Não, é mulher, pelo amor de Deus, não é da fé. Não, mas você e a filha... Eu quero saber... Sua mãe, aí vai tudo... Não, eu e a minha filha morrer, e eu preciso a previdência para ela, para quem fica esse dinheiro? Então, é sempre o grau de parentesco, como não tem, aí quem são? Ah, a herança da minha filha, minha filha morreu, é minha mãe. Aí eu tenho que deixar avisar outra pessoa? Não, não, não é lei isso. É lei. É lei. E a previdência é o único investimento que não entra em inventário. Quando você tem imóveis, você tem que fazer inventário, pagar de bolado, e a previdência não. A previdência é o único investimento que se o pessoal falecer, ela vai lá e saca os elementos. Gente, obrigada. Eu vou encerrar, porque já vai começar um outro... Eu só queria perguntar uma coisa. Tá bom. Até a próxima. A gente vai no banco, eles falam assim, ó, eu estava com um mil reais. Aí a bolsa agroalimentária falou assim, em vez de você colocar esse dinheiro na sua poupança, porque você não faz um tal de um fundão. E daqui dois anos, três anos, você está com o dinheiro mais razoavelmente... Então, o banco vai sempre oferecer os investimentos, os produtos que ele tem fora a poupança, né? Mas tem fundos que dá um pouco mais que a poupança. Aí você sempre pede para o gerente, mas tem risco, quanto que deu nos últimos 12 meses isso? Porque o fundo ou CDB, ele sempre dá mais que a poupança. A poupança é o que dá menos. Tem uma outra coisa que você falou que eu lembrei, capitalização. O fundo branco oferece capitalização, não é investimento. Não é. Não é um produto para você guardar dinheiro. Capitalização é legal para você pensar, ah, eu vou colocar ali 50 reais porque eu quero concorrer. Eu tenho sorte, eu tenho sorte. É um negócio assim, é como se você jogasse numa loteria e tivesse uma parte do dinheiro guardado. Então, assim, nunca é investimento. Para guardar dinheiro ou é poupança, ou é CDB, ou é fundo. Capitalização é só para você falar, ah, não deixe a água, você vai sair 50 reais. Porque no final a capitalização você tira 100%. Mas no final, três, quatro anos, mas tem o imposto. Então, se for pensar em investimento, não é capitalização. Capitalização é para você concorrer. Título de capitalização? Não. Coupança. Não, pode fazer desde que você... Não é para investir. Fala assim, ah, eu tenho sorte, eu ganho nas rifas, eu quero sorteio. É, pensa em sorteio, não pensa em guardar dinheiro. Eu fiz um título de capitalização, foi só isso. Aí, cuidava para tirar, eu falei, não, vou continuar mais. Chegou lá e falou, não, eu investi novamente. Um minuto, o lábvio falou, vai quente, vai quente. Bom, eu falei, mas como você não falou nada, eu não vou correr. E aí, tinha que tirar não sei quantos porcentagens de um para o outro. Falei, não, eu sei que eu investi um tanto, eu tirei quase a metade. É isso mesmo. Eu falo, desistir. Por isso que não é investimento. Você guarda, o banco guarda, ele tem os custos com a extração da loteria federal, o sorteio, ele defita tudo de você. Então, por isso que não é investimento. Aí, quando você vai tirar, você tira um pouquinho mais da metade. Mas, qual que é o lugar melhor assim para a gente investir? Eu acho que ficou uma aula da Seri, que é um CDB, que é um CDB que todos os bancos têm. E é uma aplicação sem risco, né? E também porque é um pouco mais que a poupança. E você pode, eu acho, que é a poupança. A poupança não está dando nada, né? Não, mas não está bom. Obrigada. Imagina. Só isso, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada. Quarta pergunta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.